Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, nova trend no momento aí no Instagram são os novos avatares que surgiram aí e que muitos artistas e pessoas aí estão utilizando e postando direto ali no Instagram. O único problema que esse aplicativo que eles estão utilizando custa um valor aí muito interessante aí e do qual tem muitas pessoas que ainda não estão conseguindo baixar esse aplicativo aí devido a esse custo, né? Mas aqui no canal nós vamos mostrar para você aqui, no caso eu vou mostrar para você dois sites que vão fazer o mesmo serviço que esse aplicativo faz de graça e você vai conseguir ter o seu avatar aí, vai conseguir colocar suas fotos bem legais e publicar lá no Instagram, fazer igualzinho que eles estão fazendo aí então por isso, olha só, pós a vinheta, fica ligado, vamos lá! Aí que eu quis dizer o seguinte, após a vinheta, agora que já saiu a vinheta, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Porque sempre a gente tem vídeos aqui sobre redes sociais, marketing digital, renda extra, muitas coisas interessantes que eu tenho certeza que você pode gostar, então por isso, clica ali embaixo, se inscreva, até porque se inscrever não custa nada é só clicar no botãozinho vermelho ali e se inscrever, tá? Dá uma força para o canal também deixando um like. Tá, vamos lá, vamos lá, que eu já enrolei, então vamos lá, eu vou mostrar o site para vocês aí, tenho certeza que você vai gostar e não sai do vídeo porque, bom, vamos lá. Primeiro site pessoal é esse aqui, escreve aí no Google, vai lá e coloca no Google esse nome aqui, tá? Facilitar também, porque eu sei que vocês vão deixar o like no vídeo, vão me ajudar, eu vou colocar na descrição do vídeo também para que você só vai lá e clica e já abre o site, tá? Tome, como está escrito aqui, tá? Clica aí, abre aqui, ó, tu vai ver aqui que já tem como que ele funciona, tá bom? Vamos lá, vamos já fazer o testezinho e vou mostrar na prática ele funcionando para vocês. Se a internet é minha, tiver um pouco lenta aqui, paciência. Muito bem pessoal, esse aqui é o site, tá? Então esse aqui, ó, é o site, tá? Atualizado com novos efeitos, até em 5 de dezembro, é recente, tá? Para você, não sei qual o momento que você está vendo o vídeo, mas é recente. Então olha só, você pode baixar o app, tá? Aqui, ó, para utilizar, tá? Esse sistema aqui, pode clicar aqui para baixar o aplicativo se quiser usar no celular e para você usar aqui, ó, aqui tem muitas informações. Olha como é que fica pessoal, para vocês entenderem. Olha aí como é que fica, como que vai ficar a foto para você entender, ó. A foto no Instagram, tá? Então é assim que o pessoal aí tá utilizando e devido a muitas pessoas famosas estarem fazendo, por isso ele ficou muito famoso e você pode estar baixando aqui esse aplicativo para usar também no teu celular, tá? O intuito é mostrar aqui pelo site para você, mas você pode fazer a mesma função, o mesmo jeito que a gente está fazendo aqui no celular. Então clica aqui, eu escolho uma foto, clica aqui, vou escolher uma fotinha aqui, pode ser essa. E tá aqui, e aí tá carregando já, e ele vai fazer aquele mesmo procedimento que tem vários aplicativos que estão cobrando e aqui você vai fazer de uma forma bem tranquila. E aí, ó, já tá finalizando. Olha aí como ficou pessoal. E você pode escolher, tá? Vocês podem estar mudando aqui, né? Fica assim, tem assim. Tem dessa forma. E se você não gostou de nenhum destes aqui, você pode clicar aqui. Ah, pessoal, vocês viram aqui que tem a logomarca aqui. Fica tranquilo. No finalzinho do vídeo, eu vou mostrar como você vai remover isso aqui, vai tirar aqui, vai ter a foto. Show de bola, tá? Por acaso, se você não gostou de nenhum destes aqui, você pode tentar uma outra foto, pode também criar, clicar aqui em labels, tá? E vamos experimentar. E aí ele mostra aqui pra você aqui, ó, olha só. Vamos ver aqui. Mostra mais outras opções aqui pra você, ó. Deixa ele abrir aqui. Olha aqui. Olha tudo que pode ficar. Aí, ó, assim, ó. Tudo como que, né, pode estar variando muito aí, né? Olha aí. Tá, depois você vai testando, testando tudo aqui. E se você gostou de algum, você clica aqui pra baixar, tá? Clica aí pra baixar. Então, pessoal, eu gostei mais do primeiro lá. Eu vou voltar lá naquele primeiro mesmo. Então, você, no caso, eu gostei dessa daqui. E se você gostou, você clica aqui pra baixar, ó. Simplesmente clica aqui, ó, baixar em HD. Então, ele já vai começar a fazer aqui, ó. Vai fazer aqui, ó. Não, está quase pronto. Vai começar a baixar, então. Beleza. Como podem ver, já está baixando aqui. Pode clicar em permitir pra ele baixar. Baixou duas vezes até. Então, baixou, pessoal. Olha só, tá? E tudo certo. Clica aqui em Entendi. Agora, pessoal, baixei. Vocês já viram como ficou. Vamos para o segundo, o segundo site, tá? No segundo site, você vai vir aqui no Google e vai clicar, vai colocar assim a New Profit Pick. Esse nome aqui, estranhozinho. Mas, por fim, é esse aqui. E pra facilitar, como eu já falei, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. E aí, você clica lá, tá? Primeiro link aqui, ó. Pronto, abriu aqui. Vai aqui em Escolha uma foto. Você vem aqui, eu vou escolher a mesma. Já está fazendo aqui o mesmo trabalho antes. Então, você tem duas opções. Depois, você pode, é claro, escolher aquela que você... Qual site você achou mais rápido, gostou mais. Ou você vai fazer a sua escolha. Já está aparecendo aqui, ó. Apareceu igual àquela que eu tinha feito. Aqui, ó. Vamos ver. Pode ser assim, olha aí, que legal. Também, né? Tem a logomarca aqui, mas, como eu já falei, fica até o finalzinho do vídeo logo. Daqui a pouquinho, agora, inserindo aqui, eu vou mostrar como você remove isso aqui, tá? Então, tem esse aqui. Tem esse aqui. Tem esse daqui. E você pode escolher aquele que você preferir e que você gostou e achou bacana, tá? Vou colocar esse aqui. Esse aqui ficou igual ao primeiro, mais ou menos. Mas é o que mais me interessei. Então, pode. Você pode alterar a foto também. Você pode alterar. Pode botar algum efeito, como tem aqui, ó. E, se você gostou de alguma, clica em baixar também. Igual o procedimento do outro. Olha aqui, já está baixando. Coloca aí. Entendi. Beleza. E agora, pessoal, é o seguinte. Já baixamos aqui as fotos dos dois sites. E agora, vamos lá remover, então, essa marca d'água aqui. Então, o site é esse aqui, pessoal. Você vai acessar aqui o PicWish. Tá? Vou deixar para facilitar de novo. Vou deixar aqui na descrição. O PicWish. E você vem simplesmente aqui. Clica aqui em remover o objeto. Tá? Vai carregar a imagem. Você vai clicar aqui para carregar a imagem. Então, vamos pegar esse aqui primeiro. Vou carregar a imagem aqui, ó. E está aqui, ó. Você vai vir e simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Vai só clicar em cima e pronto. Olha aí, ó. Clica aqui em remover. Tá? Tudo em português. Tudo tranquilo, pessoal. Olha aí, ó. E pronto. Está aí, ó. Sumiu. Está tudo certo. Clica aqui em baixar agora. Tá? Você tem que criar uma conta aqui. Então, pessoal. Só criar uma conta aqui. Pode clicar aqui no Google e criar uma conta. Não vou fazer isso aqui agora, senão vai demorar demais. Volta aqui. Vem aqui em remover o objeto que nós removemos do outro lá também. Para mostrar para vocês como vai remover o outro. Que era este aqui, né? Quanto faz. Esse aqui. Que era do primeiro site que a gente colocou aqui e mostrou para você. Tá? Não, esse aqui nem tem a logomarca. Melhor ainda. Não, nem tem. Adicionar arquivo. Esse aqui nem tem. Esse aqui já veio com o primeiro site. Então, pessoal. Melhor ainda. Ele vem já sem a logomarca. É só você usar. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Entendido aí como que você faz. Simples. Barbada. É só você colocar a tua fotinha. Usa esses dois sites. Vê qual que é o melhor. Qual você simpatizou melhor com um desses dois. E agora você pode colocar seus avatars. Criar o seu avatar bem bacana. E postar lá no seu Instagram. Use a criatividade da forma que você quiser. Agora passei a ideia para você. E claro. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal ali. Deixa um likezinho para ajudar o vídeo aí. Tá bom? E logo mais eu volto com mais dicas. E informação para vocês. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho